Será que pra prosperar na vida, ter uma vida tranquila, ter dinheiro, precisamos trabalhar muito e estudar muito? Será? Bem, eu conheço muita gente que estudou muito, passou em concurso, tem um bom salário e mesmo assim vive super apertado, né? Eu trabalhei muito, teve uma época na minha vida que eu trabalhava numa empresa, que eu era plantonista, trabalhava dia sim, dia não. E no dia da minha folga, sempre convidavam a gente pra fazer cobertura de férias, né? Pra poder ganhar um salário a mais. E assim eu fazia. Trabalhava no dia da minha folga e no dia do meu plantão. Isso é constante. Passaram-se anos eu trabalhando dessa maneira. Nessa época, meu filho era pequeno, tinha um ano mais ou menos. Ele começou a andar e onde eu estava? Trabalhando. Quando eu chegava em casa, meu filho já estava dormindo, ou seja, nem via meu filho. Eu saía de madrugada e voltava só tarde da noite. E assim foi durante muitos anos. E nesse tempo, eu sempre vivi com muito aperto. Era sempre muita dificuldade, sabe? Então, eu cheguei à conclusão de que não é necessário trabalhar duro para ter dinheiro. Porque se fosse assim, um pedreiro que trabalha duro, sol quente, trabalha muito, todos eles seriam ricos, né? E estudando sobre lei da atração, sobre física quântica, sobre mecânica quântica, sobre as leis da vida, eu descobri que não é bem assim. Tudo está na nossa mente. Então, tudo que pensamos, tudo que acreditamos assim, né? Nós somos bombardeados, desde que somos pequenininhos, por tantas crenças limitantes, de que o dinheiro é difícil de ganhar, de que o dinheiro que vem fácil, vai fácil. Não sei se já aconteceu com vocês, às vezes você pega uma nota de cem reais, aí não vou trocar, porque depois que troca, gasta. Gente, tudo isso é crença limitante. As crenças limitantes vêm da nossa escola, nossos pais, de religiões, né? Porque o rico não vai entrar no reino dos céus. E isso é uma coisa que a gente leva para a vida toda. E essa dificuldade vai indo com a gente, essas crenças limitantes, vai criando dificuldade em tudo. Eu lembro de um caso, que eu estava no centro, né? E nesse tempo teve um dia lá que a gente estava fazendo as orações, aí falaram assim, ah, cada um de vocês vai fazer três pedidos, né? Vai anotar três pedidos. Aí tá, né? Assim eu fiz. Fui lá, anotei meus pedidos, que eu queria na vida e tal. Logo em seguida, veio a pessoa, né? E eu não pensei que ela ia pedir para fazer isso na frente de todo mundo. Aí pediu para ler os pedidos na frente de todo mundo. Aí passou um por um, o pessoal foi falando. Aí quando chegou em mim, falou assim, fala seu pedido. E um dos pedidos era assim, eu estava pedindo prosperidade financeira. Gente, naquele tempo eu passava muita dificuldade. Eu tinha dificuldade de tudo. Era como se eu estivesse matando, tirando o almoço para pagar a janta, sabe? A história que fala assim. Eu falei assim, ah, eu quero prosperidade financeira. Ele olhou bem para a minha cara e começou a... Gente, começou a me humilhar de uma tal maneira na frente de todo mundo. Eu fui ficando pequenininha, fui me colhendo, fui ficando assim. Ele foi falando assim, é engraçado. Tanta gente por aí passando fome e você pedindo prosperidade. Ué, eu também praticamente estava passando fome, né? Só que ela falava, lógico. Aí eu fiquei sem graça, né? Ele está falando. Você vê na África, todo mundo passando fome. A criança passando fome e você pedindo prosperidade. Gente, mas eu ia pedir o quê? Era o que eu estava precisando. Não era para fazer um pedido? Eu fiz meu pedido, né? E aquilo, gente? Aquilo, naquele dia eu saí de lá tão humilhada. Comecei a me sentir culpada porque eu não pensava no povo da África. Porque eu estava pedindo prosperidade. Eu estava sendo egoísta, sabe? Na minha cabeça. E eu fiquei, meu Deus. Então, quer dizer que eu tenho que passar dificuldade, né? Porque se tem gente passando fome, eu não posso ter prosperidade. E aquilo, na minha cabeça, ficou, né? E se eu tinha 20 e poucos anos? E, quer dizer, mais uma crença que foi colocada na minha cabeça. Só que eu nem pensei, né? Eu falei, não, mas se eu não posso ter prosperidade, como é que eu vou poder ajudar alguém que está na África passando fome, onde quer que seja? Certo? Porque você sem dinheiro, como é que você vai ajudar alguém? Você não consegue nem fazer uma oração quando você está preocupada com o que vai comer, com o que vai se vestir, com o que vai se cobrir à noite, entendeu? Então, isso é uma crença totalmente que bloqueia tudo. Agora pense, como é que eu vou ter, né? Como é que eu vou poder ajudar alguém se eu não tenho dinheiro? Não tenho prosperidade? É igual eu estou falando, a gente não vai ter nem como fazer uma oração, porque ele está pensando só em o que vai comer, o que eu vou beber, o que eu vou comer. Não é verdade? Eu falei, gente, mas isso está errado, isso está errado. E eu lembro que era assim, para mim poder chegar lá, eu tinha, era muito longe, era tipo duas horas. Eu ia caminhando, andando, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma condução, eu não tinha carro. Então, eu queria ter prosperidade. É mais do que normal. Gente, aí hoje em dia, eu pensando em tudo isso, não é um crime, não é pecado, não. A gente querer prosperidade na vida, a gente querer coisas boas na nossa vida, sabe? A gente tem sim que ajudar o próximo, mas não é culpa nossa as mazelas do mundo, entendeu? Se tem gente passando fome, a culpa não é minha, a culpa não é sua. Lógico que temos que ajudar, mas igual eu estou falando, se não tiver prosperidade, como é que a gente vai ajudar alguém? Como? Não é? E nisso, a gente vai crescendo com isso, vai passando por religiões e vai achando, ah, é porque o rico não vai entrar no reino dos céus, né? Uma grande mentira, gente. Uma grande mentira. Deus é abundante em tudo que ele fez, em tudo que ele fez. As estrelas do céu são incontáveis. Olha para o mar, a imensidão do mar. Quantas variedades de peixes tem dentro do mar. Então, Deus é abundante. Deus é prosperidade. Deus é muito. Deus não é Deus de dar pouquinho, né? Então, a gente é totalmente condicionado a isso. Então, nós temos que pensar bem o que nós pensamos sobre isso. Porque aquilo que somos conscientes de ser, é isso que seremos. Aquilo que pensamos ser, assim seremos, né? Então, não é pecado pensar em prosperidade. E a gente tem que limpar, porque isso é crença limitante. É crença de infância. A gente tem que lembrar o que nossos pais falaram com nós. Quando a gente pedia alguma coisa, né? Ah, você está pensando em que dinheiro dá em árvore? Dinheiro não dá em árvore, não. E a gente vai crescendo com aquilo. E muitas vezes a gente passa isso também dos nossos filhos, né? Porque, ah, dinheiro não é fácil, é difícil, é duro. E não, gente, não é. É a gente que coloca na nossa cabeça que é difícil, que é duro, sabe? Isso são crenças limitantes, né? Porque tem tanta gente que tem tanta facilidade de ter as coisas, de prosperar na vida, de ter dinheiro. Porque ele não tem crença limitante, né? Tudo pra ele é mais fácil quando ele já conseguir limpar. Aquelas crenças de infância, de... Ou talvez os pais dele eram prósperos, né? E pra ele ficou tudo mais fácil. E pra gente poder conseguir prosperar na vida, primeira coisa, limpar essas crenças limitantes. Anote tudo o que você pensa sobre dinheiro. Muita gente fala assim, fulano é podre de rico. Podre? Por que podre? Porque ele é rico? Por que usar a palavra podre? Tá entendendo? Então, isso também é uma crença. Ah, não vou ficar perto de fulano, não. Fulano é metido, é rico, sabe? Ah, isso anda chique. Gente, isso é crença limitante. Isso bloqueia a prosperidade. Isso bloqueia tudo. E primeira coisa é anotar. Tudo o que a gente pensa sobre o dinheiro, sabe? Lembrando que a gente tá no planeta, terra, onde precisamos comer, beber, se vestir, ter saúde, né? E sem dinheiro, nada é possível. Sem dinheiro, ah, dinheiro não traz felicidade. Não? Será? E pobreza traz felicidade. Não é uma grande coisa a se pensar. Porque quando temos dinheiro, você não vai passar dificuldade de comer, de se alimentar. Você vai ter uma boa saúde, poder ir num lugar bacana, sem ficar escolhendo o que comer pelo preço, sabe? Aí fala, dinheiro não traz felicidade, pois pra mim traz. Agora outra coisa. Muita gente fala isso, né? Dinheiro não traz felicidade. Mas lembre-se que o que traz o dinheiro é ter alegria. Gente, apareceu um beijaflor aqui. E ele ficou quase um minuto voando aqui sobre mim, sabe? E voltando. Como eu tava falando, que as pessoas têm o costume de falar, né? Que dinheiro não traz felicidade. E pobreza traz felicidade? O que é melhor? Você ir num posto de saúde lotado de gente, ou você ir num lugar, num hospital, onde você é super bem atendido, e você não vai ficar horas na fila esperando estar ser atendido? De novo. De novo. Aqui o beijaflor. Gente. Aí não quero ir embora, tá aqui voando toda hora. Pois é. Né? É bem melhor você atendido num hospital particular. É você comer boas comidas. Você tem saúde, porque você pode se alimentar bem, né? Você tendo dinheiro, você pode se arrumar mais. Você pode ir pra um restaurante bacana, viajar. Então, eu prefiro ter dinheiro e ser feliz do que ser pobre e ser feliz, como dizem, né? Porque eu não entendo felicidade na pobreza. Pessoas passando fome, tristeza, dor, pai e mãe brigando, filho chorando, sabe? Então, temos que vigiar em todos esses pensamentos que temos. Dinheiro, pra mim, traz felicidade? Sim. Traz, sim. Sabe? Lógico que, às vezes, tem doenças que são muito sérias e que o dinheiro não pode tratar aquela doença, né? Porque é uma doença incurável, mas, em muitos casos, é amenizado, né? Então, isso é um fator importante pra gente ver e rever todas as crenças que temos em relação a dinheiro, a prosperidade. Eu recomendo muito que vocês leiam livros sobre prosperidade, pai rico, pai pobre, livro excelente, vamos vigiar nossas crenças, né? Porque, às vezes, a gente pensa que... O que é uma crença? Só pra fechar aqui. Uma crença é aquilo que acreditamos que é real, sabe? Se eu acredito que o dinheiro é difícil de ganhar, assim vai ser. Se eu acredito que dinheiro que vem fácil vai embora fácil, assim vai ser. Entendeu? Isso é crença. É uma crença, é aquilo que você acredita fielmente que é verdade e vira uma verdade pra você. Isso é uma crença, tá? Eu espero ter contribuído nesse vídeo, tá? Um grande beijo e depois falaremos mais sobre crenças limitantes, sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre muitas coisas, tá bom? Grande beijo no coração de vocês e tchau. Fiquem com Deus, tá? Beijo.